Olá amiguinhos! Estou mais uma vez aqui no canal da Tia Di para falar com vocês. E hoje eu quero apresentar uma amiguinha. Essa aqui é a Sofia! E olha a casinha dela, o tanto que é linda! Hoje a gente vai ter uns amiguinhos diferentes para brincar com a gente. O Lulu e a Lili. Vou me arrumar e esperar eles. Tia Di! O Tio Leandro mandou um presente. Para mim! Obrigada Tia Di! Ai o Tio Leandro que mandou! Tio Leandro, muito obrigada! O que é Tia Di? Vou te dar uma dica, tem as cores primárias. Tem as cores primárias? Eu sei, eu sei, eu sei! É roxo, verde e laranja! Não! Não? Deixa eu pensar... Você conhece a musiquinha do Coelhinho da Páscoa? Ah! A musiquinha do Coelhinho da Páscoa eu sei! Coelhinho da Páscoa que trazes pra mim Um ovo, dois ovos, três ovos da cem Coelhinho da Páscoa que cor eles têm Azul, amarelo, vermelho também Azul, amarelo, vermelho também Ah! Lembrei Tia Di! As cores primárias é azul, amarelo e vermelho Agora eu vou abrir o meu presente Olha Tia Di! Ah! O meu carinho que é tanto sonhava! Olha que lindo! Tio Leandro, muito obrigada! Ele abre a porta! Meu Deus! Que lindo meu carinho! Que lindo meu amor! É mesmo Tia Di? Tem azul, amarelo e vermelho As três cores primárias Ai Sofia, você tá tão linda hoje E seus cabelos Você escutou Sofia? A campanha? Deve ser o Lulú e a Lili que chegou Eu vou abrir a porta Oi Lulú! Tudo bem? Senta aqui Lulú Oi Lili! Tudo bem com você? Senta aqui perto do Lulú Lulú e Lili! Essa aqui é a Sofia! Hoje a gente vai brincar com um brinquedo diferente Um brinquedo que eu ganhei do Tio Leandro Tchanam! Olha que legal! Ele abre a portinha Ele fecha a portinha Ele tem as luzes E ele anda Olha aqui que legal Ó, 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 ó Ficaremos por aqui fazendo o nosso piquenique Por hoje é só Mas antes eu quero mandar um abraço Um beijo muito especial Pra três amiguinhas minhas A Maria Cecília A Helena E a Mariana Beijo E se inscreva no canal do Tia Tia Tchau! Tchau! Tchau!